Douglas Fernandes vem aqui com a gente e traz essa aqui, ó, a polícia militar apreendeu uma tonelada e meia de maconha, lá onde que foi isso aí? Exatamente, viu? E prontinha pra ser distribuída para traficantes aqui da região metropolitana da capital. Tudo começou, Branquinho, com o serviço de inteligência do CPE lá de Trindade. O pessoal já estava monitorando essa quadrilha, essa organização criminosa que seria responsável pelo tráfico de drogas ali naquela cidade. Então, eles compartilharam informações com o pessoal da inteligência da polícia militar que identificou esse grupo, atuando também em Senador Canedo. A partir daí, eu vou deixar o Major Gonzaga contar pra gente o que aconteceu nesse compartilhamento de informações, porque o pessoal foi preso, na verdade, em Senador Canedo. Boa noite. Isso, boa noite a todos, boa noite, Branquinho. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Então, através do compartilhamento de informações com o serviço de inteligência da polícia militar e a CPE de Trindade, nós deslocamos pra cidade de Senador Canedo, onde poderia estar ocorrendo um possível tráfico de drogas. Lá nós logramos esse, em abordar um veículo Fiat Palio de cor branca, e dentro desse veículo foi encontrado aproximadamente 200 quilos de maconha. Esse indivíduo nos informou onde ele teria retirado essa droga. Nós deslocamos até esse endereço. O indivíduo não estava no local, mas ele informou as características de um caminhão que ele viu ele saindo do local. Nós continuamos em patrulhamento na cidade e tivemos êxito em abordar esse caminhão. Esse indivíduo, ele confessou ter a droga, nos informou aonde que estaria balança industrial e também nos indicou um galpão aonde ele estava armazenando o restante da droga. O que somando o total aí, a gente estima aproximadamente uma tonelada e meia de maconha. Major, mas cara dura demais, porque transportando em um carro pequeno 200 quilos de maconha prensada é muita droga. Isso, conforme os senhores podem ver na imagem, e foi o que chamou a atenção da nossa equipe na abordagem, o veículo passou pela equipe em alta velocidade e essa droga estava toda acoplada no banco de trás e no porta-mala desse Celta, coberta apenas por um papelão aberto. Isso despertou a atenção da equipe que procedeu à abordagem. E ali encontrado, esse indivíduo nos informou onde estava o dono do restante da droga. E no local onde o restante da droga foi encontrado, como que ela estava lá? Estava escondida ou não? Era um galpão, um galpão daqueles grandes, que serve para qualquer tipo de prestação de serviço, mas vazio, e ao fundo tinha dois banheiros. Então essa droga estava toda colocada ao fundo no banheiro, fechado, provavelmente para não inalar o odor ali e chamar a atenção da vizinhança. E essa droga, então, seria realmente para a região metropolitana, que estava pronta para ser distribuída para pequenos traficantes? Isso, essa informação concreta nós não temos, apresentamos eles na delegacia, agora vão dar continuidade nas investigações, mas a gente acredita que aqui seria o ponto final dessa carga e daquele local ali seria distribuída aos poucos para a região metropolitana. Mas o que representa essa apreensão para a polícia e também para a organização criminosa? Para a polícia, o recado que nós damos para o ladrão aqui do estado de Goiás, que aqui não tem vez, né? Que nós vamos continuar aprendendo e que é melhor não arriscar passar com a quantidade de droga dessa aqui que nós vamos pegar. E para o tráfico de drogas é uma pancada, porque a gente estima aí que essa droga é avaliada em aproximadamente 3 milhões de reais. Major, muito obrigado para o senhor e também para o pessoal que veio aqui participar com a gente deixar ao vivo, né? Porque é o seguinte, Branquinho, mais drogas que estão sendo retiradas de circulação, um compartilhamento de informações levou a essa grande quantidade de maconha apreendida. Muito obrigado, Douglas Fernandes, agradeço o Major Gonzaga e toda a equipe de CPE, parabéns pelo trabalho. Pessoal, muito obrigado, Cidade Alerta está sempre de portas abertas.